Amigos e amigas, vamos a uma bela música! É... Vola Columba! É... No português, Vai Andorinha, de Carlo Concina, ou Contina, Bruno Cherubini e Almeida Rego. Vai Andorinha! Uma bonita recordação! Vamos tentar levar essa música? É muito legal pra você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulo maciel da rádio canal no youtube Paulo Roberto Maciel! Vamos lá? Um, dois, três! Parapapapá! Ao ver passar no céu as andorinhas, eu sinto saudades do meu bem. Porque eu sei que me esperas, e talvez desesperas, sem saber que por amor estou sofrendo. Vai Andorinha, vai Ligeira, diz a meu bem, que voltarei, e que depois, pra toda vida, eu nunca mais... A deixarei, a deixarei, ao ver passar no céu as andorinhas. Eu sinto saudades, porque eu sei que me esperas, e talvez desesperas, sem saber que por amor estou sofrendo. Vai Andorinha, vai Ligeira, diz a meu bem, que voltarei, e que depois, pra toda vida, eu nunca mais... A deixarei, ao ver passar no céu as andorinhas, eu sinto saudades do meu bem. Porque eu sei que me esperas, e talvez desesperas, sem saber que por amor estou sofrendo. Vai Andorinha, vai Ligeira, diz a meu bem, que voltarei... Lindo da música, é para a gente recordar, legal! Legal, pra você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra, paulomaciel da rádio. Instagram, paulorobertomaciel6, barra...